Ei, 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 odeio pobre, hein, eu vou pegar todos os pobres do mundo e eu vou levar pro meu jogo, vão ser jogadores, ou fica rico ou morre, porque pobre não pode ser, toma, eu odeio todo mundo Ah, meu Deus do céu, tô com medo, vovó, tô com medo Meca, maldita, batatinha, um, dois, três, o que você tá fazendo na praia dos pobres hoje? Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo andar, vovó Você tá encapetada, batatinha Ai, ai, levantei, 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 vovó do céu, tem um monstro na cidade, eu tô com medo Que monstro, batata, volta aqui, peste, volte aqui pro velho, fala pro velho Calma, eu vou dar uma mijadinha aqui, vou dar uma mijadinha nessa barraca Ai, 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 estou bem mais aliviado, eu sou um velho mijão Oi, fala boneca Ai, fala boneca, desembucha a peste, fala o que você quer Tem um tal de Huggy Huggy, um monstro da Playtime que está assustando a cidade e eu estou toda assustadinha Ai, não acredito que o Huggy Wuggy do Poppy Playtime está no GTA V Tô vendo no meu celular aqui que o senhor é um medroso e o senhor tá com medo dele também Eu não lembro de ninguém, eu sou o dono do jogo mais perigoso do que na Coreia Eu sou pica das galáxias, minha filha Ai, ai, lixa Galera, olha só que velho desumilde, pessoal Lembrando, o personagem desse velho é somente um personagem que eu tô representando aqui no mundo do GTA V, tá, pessoal? Não levem nada do que ele diz a sério, ele é muito malvado e muito desumilde É porque pra quem assistiu a série vai entender porque que eu tô fazendo o personagem dele bem assim, vacilão com os pobres, beleza? Mas, galera, independente da classe social e tal, isso aqui é só um personagem, beleza? Tamo junto e agora bora acompanhar essa história super maluca até o final Eu espero que vocês deem muita risada junto comigo E vamos ver se o velho vai conseguir caçar e matar o Huggy Wuggy do Poppy Playtime Que é super assustador E nós entramos agora na semana do Halloween e tá tudo dando muito medo Ei, boneca! Vovó, 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 tô com o taco na minha queixa Oi, vovó! Boneca, eu falei que era pra você parar de dançar essas danças de hoje em dia do TikTok Vai fazer o quê? Vai me bater? Eu tô te falando, um monte de velho tarado, fica vendo? Toma, vovó velho tarado O senhor vai ter que fazer o Huggy Wuggy, porque eu já tô de saco cheio Huggy Wuggy? Tudo bem, vamos indo Deixa eu pegar o meu bastão pra me ter borrada nele Você sabe aonde que ele vive, docinho? Sei, eu não sei se é no mesmo lugar, numa casa mal assombrada Ai, meu Deus Tá, eu vou nessa casa mal assombrada Tchau, boneca maldita Ai! Fica aí, sua trouxa Galera, parece que o velho maluco tá indo pra uma casa mal assombrada E daqui a pouco vai ficar de noite aqui no mundo do GTA V E ele vai ter que invadir essa casa pra ver se ele encontra o Huggy Wuggy Será que nós vamos conseguir derrotá-lo? Vamos acompanhar pra ver isso daí, porque eu tô muito, mas muito curioso mesmo Olha só o que eu estou fazendo Toma, toma, toma Morram todos nesse jogo de merda Nesse desse ser o maldito Huggy Wuggy Desde que ele seja pobre, eu mato ele O que ele estava fazendo com essas pessoas aqui? Deixa eu dar uma olhada em quem que ele matou Ai! Não! Quadradinho! Bolinha, triângulo! Ah, vovô! Dono do jogo, ué! Vou acabar com o senhor também Toma, 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 toma Ah, não me pega Era pra eu te ver só dentro da casa, Huggy Wuggy Ai, ninguém me viu, é só uma ilusão Ai, caramba Eu vou mijar nas calças de verdade agora Deixa eu ver Olha, quem morreu aqui? Ah, eram pobres, dane-se Tá, deixa eu entrar aqui Ai, eu tô me cagando de... Ai, eu caguei nas calças De medo Ai, Huggy Wuggy, onde é que você tá? Ai, no andar de cima Acabando com... Que casa de pobre? Podia ser uma mansão assombrada Eu odeio pobres Ai, ai, ai Ainda bem que eu criei o jogo pra matar pobres Que ficam endividados Melhor ainda Ai, peste Onde é que tá a boneca? Cadê o Huggy Wug? Mão pra cima, mão pra cima Velho nojento Entra aqui, bem no meio, perto dessa cadeira Tô aqui Agora Eu vou acabar com você, seu velho Porque você é muito nojento Não, por favor, não Acabe comigo Comece comigo Pega fogo Pega fogo Eu não pego fogo Eu sou antifogo Eu sou igual ao iPhone 13 Vixe Não me pega, não me pega Eu vou te matar pra... Toma Para, vovô Eu não botei velhos Toma, Diacho Toma aqui, meu bundão Cadê ele? Vem, vem Vou dar só uma Vou dar só uma Vem, vem cá Quero ver Vou dar só uma Vou dar só uma Vem cá Vem pegar no brimbal pro velho Toma aqui Toma aqui Toma Toma Ai Ai, não Meu Deus do céu Eu vou entrar no meu trator Porque esse velho é muito forte Eu sou forte Eu vou te mostrar agora A fúria da minha arma mortal O pau preto O nome dele é Pau preto E ele mata Ai, quase me atropela, burro Ai Já sei Você vai ver O que eu vou Oxe Ele tem magia negra Deixa eu ver Quebrada entortada Quebrada entortada Te entortei, velho Droga, minha coluna agora Tá uma bosta Como já tava antes Ai, ai, ai Ai, mas o papai Eu vou fugir Olha só Deixa eu dar uma pausa Pra mim fumar meu cigarro O que? Você gosta de fumar? Eu também gosto Vem chapa Vem chapa Comigo Fumar um quilo Eu sou um velho maluco Já voltei a ativa Ai, vovó Para com isso Eu já fui morto Desde os meus nove anos Por isso eu sou cheio de catarro E eu vou cuspir catarro em você Ai, que nojo Ai, que nojo Eu tô todo gosmento Toma, vai ficar mais ainda Vou jogar catarro em você Você vai ficar gosmentão Ai, vovó Para com isso Ei, papi Playtime Quanto que você tem Na sua conta bancária? Tem um real Você é um pobre Vai morrer Ai, agora eu morri Ai Beleza Eu capturei ele Agora eu vou levar ele para a boneca Para ele jogar batatinha frita Ou ele fica rico Ou ele morre pobre Ai Pronto, boneca Eu trouxe O papi O Hagward Ai, como que eu jogo isso? Olha É assim Eu vou falar Batatinha frita Um, dois, três Se você Se movimentar Depois de eu falar Você morre Tá bom Vai mais para longe, peste Um tiro dessa sniper É capaz de te matar, tá? Ai, meu Deus Tá bom aqui Batatinha frita Um, dois, três Opa Tá paradinho Batatinha frita Um, dois, três Opa Batatinha frita Um, dois, três Opa Opa Quase Batatinha frita Quase em praga Batatinha frita Dois, três Ele vai se mexer agora Se mexeu Toma Morreu Pronto, matei Seu lixo Catarranto Pobre Eu abonei Matar Mais um pobre Galera O velho Maldito Odeio esse velho Galera Ele é um bosta Eu odeio ele Vocês também odeiam o velho O velho é muito desumilde O velho Idiota Vacilão pra caramba Desses Derrotou e matou O Pop O Pop Playtime O Hug Do Pop Playtime Galera Mas eu espero que vocês sejam divertidos aí Nessa aventura Que vocês tenham dado alguma risada Tamo junto E até a próxima brincadeira Valeu, falou E fui Tchau